O coração de xim, de xim, o empato assim Venha a pena de mim, o que já vem não merece sofrer Eu apenas nos ia perder, eu não me fez dar Como alguém que me ama, me diga é tarde Como alguém que me ama, me diga é tarde Como alguém que me ama, me diga é tarde De xim, de xim, de xim, o empato assim Venha a pena de mim, o que já vem não merece sofrer Eu apenas nos ia perder, eu não me fiz dar Como alguém que me ama, me diga é tarde Como alguém que me ama, me diga é tarde Como alguém que me ama, me diga é tarde Como alguém que me ama, me diga é tarde